Libertadores de Cabinda deixam mensagem ao governo angolano. Caso não haja negociações para a independência de Cabinda, Cabinda pode virar um palco de conflitos reais. É isso aí, minha família. Cabinda, estamos aqui a falar sobretudo em nome do presidente António Luís Lopes. Eu aqui, general, com a comitiva diplomática aqui na Itália, que anteriormente não estive na Brasília. Desde agora, estamos aqui a trabalhar atualmente para uma pequena, uma possível negociação estratégica com diversos ou demais países da Europa, europeia, para que possamos tratar com calma, sinceridade, que nós não estamos aqui porque queremos fazer violência. Nós queremos uma solução passiva, pacífica e definitiva. Uma solução notável. Por isso, nós, se não tivermos uma atenção das partes básicas... Então, fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal, daqui para vocês, o vosso bom Henrique Estresse para mais um canal, pessoal. Eu não estou inscrito, se inscreve no canal, deixe o like, porque é muito importantíssimo. Aqui para você perder nenhum vídeo. Minha família, você que está em Luanda ou que saiu de uma das províncias de Angola à procura dos melhores serviços de saúde existentes em Angola? Não procura muito não, minha família. Contacte agora mesmo o Centro Médico FU... Minha família, durante os últimos tempos, muitos angolanos querem, é pá, comprar uma motorizada e colocar na via para conseguirem, é pá, um dinheiro extra. Só que, é pá, as pessoas têm muita desconfiança e medo de perder o investimento. Mas este medo acabou, minha família. Hoje, eu trago para vocês a melhor solução para isso. Contacte agora mesmo a empresa Manuel Rosa Business Corporation, que vai garantir que o teu investimento possa voltar no seu bolso. É mais ou menos assim, minha família. Você compra a tua moto, entregas na responsabilidade da empresa Manuel Rosa, e eles vão cuidar absolutamente de tudo e, mensalmente, vão te dar o teu dinheiro conforme o acordo. O pacote máximo é o plástico, mensalmente vai receber 60 mil quanzas. Não vai valiar, não tem aquele... Ah, não, mas eu quero... Não tem como na empresa Manuel Rosa. Eles têm muitos pacotes. Então, minha família, não perdeu tempo, vai visitar a página oficial da Manuel Rosa Business Corporation. Aí, você vai conhecer todos os pacotes. Minha família, a questão sobre a independência de cabinda continua a girar, continua a fazer das suas. Há quem concorda com a independência de cabinda, há quem não concorda. Particularmente, eu acho praticamente impossível o MPLA dar independência à cabinda. O que tinha que se fazer, na minha opinião, era simplesmente uma negociação. Garantir um bem-estar para o povo de cabinda. Lembrando que em cabinda sai muito petróleo. Mas, vai lá ver como é que o povo de cabinda está. Ah, não, estresse. Cabinda é Angola. Cabinda virou Angola. Porque se nós entrar na história, ver o tratado de Simbalambuco ou Simbulambuco, Simbulambuco ou Simbulambuco, vamos ver que cabinda não é Angola, não. Ok? Mas, com o tempo, cabindianos são angolanos, angolanos são cabindianos, então somos um povo, mas uma nação. Mas, existe aí a Fleck que luta com força mesmo de armamento para libertar cabinda. Tem também outras organizações que querem a liberdade de cabinda, mas não usam força, somente diálogo. Mas a Fleck deixa bem claro que, epá, nós mesmos usamos mesmo as armas. O grave, no caso, é que o governo nunca quer negociar com a Fleck para existir uma paz em cabinda. Lembrando que cabinda está em paz, sim. Mas, é uma paz que não é segura. E a Fleck está fazendo alianças para, brevemente, arrancar essa paz à força. E isso é muito preocupante porque esses tipos de ações causam sempre perdas de vidas humanas. E eu acho que ninguém quer que haja esse tipo de ações em cabina. Então, o governo angolano tem que negociar com a Fleck, eu acho, e garantir um bem-estar para o povo de cabinda. Eu não sou de cabinda, mas eu sinto que o povo de cabinda sente que, epá, não tem lógica. Muito petróleo, mas vivemos mal. Se bem que a pobreza está espalhada em todo o território nacional. Mas seria bom que, em cada província que saísse ouro, diamante, petróleo, o povo de lá pudesse desfrutar das riquezas de lá. E depois o restante das províncias também comece um pouco. Só que acontece tudo diferente. A distribuição das riquezas do nosso país praticamente não existe. E estamos aqui a falar sobretudo em nome do presidente Antônio Luís Lopes. Eu aqui em general, com graça do governo, com a comitiva diplomática aqui na Itália, que anteriormente não estivemos no Brasil. Até agora estamos aqui a trabalhar ativamente para uma pequena, uma possível negociação estratégica com diversos ou demais países da Europa ou da Europa, para que possamos tratar calma, sinceridade, que nós não estamos aqui porque queremos fazer violência. Mas nós queremos uma solução passiva, pacífica e definitiva. Uma solução notável. Por isso, nós, se não tivermos uma atenção das partes, das autoridades comuns, que não nos dêem atenção para poder darmos a solução de cabina, nós o faremos no nosso modo. Mesmo sem, ou seja, que eles queiram ou não, nós faremos de tudo para poder libertar a cabina do nosso modo. O que virá, virá. Pois o resto das vozes que virão, nós vamos ouvir, que não vamos querer saber nada, que não nos vamos combater pelo que é nosso. Pela nossa causa, pela nossa república, pela nossa nação, que não estamos aqui. A FLEC está aqui, os oficiais estão aqui, os militares estão também aqui, e nós estamos aqui pelo povo, para a cabina, e pela nossa liberdade. A única solução para a nossa cabina, a única, repito, a única solução é a sua liberdade. Por resto, não vamos aqui olhar, e entrar na frente. Nós vamos preventar, até que nós vamos tirar, escolhermos com quem ocupa ilegalmente, militarmente, o nosso território. Nós estamos aqui, para isso, pronto, para combater. Agora, a missão diplomática nunca antes chegou a este nível, mas nós estamos aqui, e posso lhes apresentar aqui, a reunião, ou seja, a missão diplomática começou através do Brasil, partir do Brasil, mas agora, hoje, nós estamos aqui, na Itália, na cidade de Gênova, estamos aqui reunidos por vocês, por todos, por todos, para defendermos o nosso território. Aqui temos o nosso comissário, temos o nosso tenente coronel, a minha esquerda, a minha direita, desculpa, a minha esquerda, temos aqui o tenente coronel, e aqui, que tem desde o visto, tem desde o visto, e o coronel Sombra. Eu não vou citar os seus nomes, mas, mais ou menos, nós estamos uniformizados, estamos identificados como agentes ao serviço do povo, sobretudo, aqueles da República. Mas nós apelamos à tranquilidade, sobretudo, da parte do povo, que haja a confiança, que nós estamos aqui, estamos a lutar por aquilo que é nosso dever. É nosso dever de lutar por aquilo que é nosso. É nosso dever de respeitar a nossa cultura, e não deixar que um estrangeiro, qualquer venha destruir aquilo que nem sequer ele criou, mas que ele destruir aquilo que tem interesse. Mas nós não, quando estamos aqui a lutar, porque estamos de olho, como dizem, estamos de olho ao petróleo, eu estou de olho à casa minha, na minha casa. Se na minha casa tem ouro, aquele que tem, aquilo me pertence, não me interessa. Então, nós vamos combater até o final, e esta vitória está garantida, porque nós estamos aqui. A FLEC, estamos aqui. Todos esses oficiais estão ao serviço do povo. Esta foi a mensagem dos libertadores de Cabinda. Lembrando também que eles estavam em Brasil, sim, e gravaram este vídeo aqui. Presidente da República de Cabinda e líder supremo da FLEC e das Forças Armadas de Cabinda, o excelentíssimo senhor general de exército Antônio Luiz Lopes, e seguindo as diretrizes do ministro da defesa general Pancraço Bungo Lubendo, informamos que estamos na capital do Brasil, na cidade de Brasília, no Congresso, junto com diversos oficiais da FLEC e das Forças Armadas de Cabinda, a fim de negociar uma aliança formada pelo Brasil e por... Então, as negociações continuam. O que vem aí, eu não sei. Mas que estão a andar em país em país, criar alianças, estão a fazer. Ok? Se isso é grave ou não, só o tempo dirá. Mas eu acho que deve existir um alarme a soar no governo. Porque estão a ameaçar. Agora, se há um plano já, eu não sei. Mas que é necessário uma negociação para evitar o pior, eu acho que sim. Mas eu quero ver a tua opinião nos comentários desse vídeo. O que é que deve-se fazer para acabar com esse conflito em Cabinda? Na minha opinião, particularmente, se existir uma distribuição em condições das riquezas de Cabinda, eu acho que mesmo aqueles que não são da Fleck nem nada, mas querem a Cabinda Independente, mas querem uma Cabinda Independente, vão pensar duas vezes. Assim que vão ver que não, é para sentir algumas melhorias aqui na nossa banda. Só acho. Mas a tua opinião é mais importante. Se você gostou, deixe seu like, comente e partilhe, para mais pessoas terem acesso a esta função. Que Deus abençoe a Angola e abençoe a Samachita agora. Vamos aqui, família. Tchau, tchau, tchau.